Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre surdinas. Surdina de borracha, surdina de madeira ou surdina de ferro, Ricardo? Pra que serve cada uma? Bom, vamos lá. Antes de a gente começar a falar sobre as surdinas de violino, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aqui, se você ainda não se inscreveu, tá bom? Deixa o seu like e comenta aqui se você utiliza surdina, se você já utilizou, qual que era a sua ideia, se você já sabia disso. Vamos conversar pelos comentários. E também a gente pode interagir lá pelo meu Instagram, arroba ricardosander. Você pode me mandar mensagem por lá e todos os dias praticamente eu tô sempre postando algo novo no Stories, a não ser que meu dia esteja muito corrido e eu não consiga postar nenhuma dica, tá bom? Mas eu vou interagindo com vocês sempre, diariamente, lá pelo Instagram, arroba ricardosander. Bom, vamos lá. Ricardo, surdinas. Pra que servem as surdinas? Bom, primeira coisa. Existe a surdina de borracha, que é essa pequenininha aqui de borrachinha, tá bom? Que é aquela que a gente coloca aqui, ó. Entre as cordas. Esse é um modelo, tá bom? Existem outros modelos. Surdina de orquestra. Vamos chamar de surdina de orquestra e eu vou explicar pra você por quê, tá bom? Essa surdina aqui, a gente utiliza mais ela em orquestra. Tem essa, tem aquele modelo que ela é tipo um grampinho, um clips, não sei, com uma borrachinha. Você estica ela pra cima, ela encosta no cavalete, né? Então, antes de falar de cada uma delas, vamos lembrar, vamos aprender pra que serve a surdina. Qual é a função dela? É abafar o som do instrumento. Só essa daqui que não é muito abafaja. Eu vou te falar pra que serve ela. Mas como que ela faz isso, Ricardo? Ela encosta no cavalete, né? Então, qualquer coisa, a vibração da corda, o cavalete recebe essa vibração, passa pro tampo, a vibração passa lá dentro e sai como um som, certo? Se você coloca qualquer coisa que aperta o cavalete, que segura, que deixa o cavalete vibrar menos, então isso vai diminuir a vibração do cavalete, vai diminuir a vibração que ele passa pra caixa acústica, com isso vai diminuir o som. Vai mudar o timbre do violino também, tá bom? Então a surdina vai fazer isso no seu violino. Se você é daqueles caras que toda vez que vai tocar na igreja põe a surdina, eu já falei disso em outro vídeo, por favor, não faz isso não. Você tá fazendo feio. Não tem porquê você tocar na orquestra da sua igreja colocando uma surdina, tá bom? De borracha dessa daqui. Você vai ver o vídeo inteiro e você vai entender. Quem conhece, quem olha, quem não conhece nada, vai falar assim, nossa, você viu aquele cara? Ele põe até um negócio no cavalete, né? Tá aparecendo, mas não tá sendo legal. Quem conhece, vai tá dando risada, vai falando, mas o que esse cara tá usando essa surdina pra tocar aqui na igreja, né? Pra tocar na congregação, por exemplo, que nenhum hino pede surdina. Então, não fique usando isso daqui se não está pedindo, tá bom? Colocando a surdina aqui. Bom, ah, Ricardo, mas você deixa a surdina aqui pendurada sempre. Eu já vi sempre no seu violino a surdina de borracha, surdina de orquestra. Já vou te explicar qual que é a função dela. Sempre aqui no seu violino. Por quê? Eu deixo aqui porque eu toco na orquestra sinfônica de Indaiatuba, tá bom? Então, existem peças que o compositor coloca lá com surdina ou sem surdina, pra depois tirar a surdina. Ou põe a surdina de novo e tira a surdina. E por que que vai pôr... pra pôr surdina numa orquestra, numa música, quando tá tocando? Pra criar um efeito, tá bom? Então, pra criar um efeito, o compositor fala, ó, põe a surdina. Você vai ver que em um violino é imperceptível, praticamente, tá bom? É muito pouquinho que você percebe a surdina de borracha. Quando você coloca, você toca sem, né? Meu violino estourou a corda quando eu fui começar a gravar esse vídeo aqui. Eu tive que trocar, então deve estar desafinada a minha Mi. E só um adendo aqui, né? Uma pausinha pra eu falar uma coisa pra você. Se você, às vezes, não notar tanta diferença aqui agora, é por causa do microfone que eu uso na câmera. Ele é um microfone muito potente pra captar o áudio do ambiente aqui, do que eu tô falando, tá bom? Ele não é um microfone pra captar instrumento. Por favor, entendam isso. Por isso, quando eu toco os imos que eu vou gravar, eu posso fazer piano que for, ele fica forte, tá bom? Porque a função desse microfone é pegar o som lá longe e trazer pra imagem, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Surdina de borracha, Ricardo. Qual que é a função dela? Por que você tá sempre com ela aqui? Porque eu tenho os ensaios da Sinfônica de Indaiatuba, e é o único lugar que eu uso. Eu não uso isso no estúdio, eu não uso isso dando aula, não uso isso pra estudar, tá? Ela abafa muito pouco. A função da surdina de orquestra, dessa surdininha de borracha, não é abafar o som pra você estudar no seu apartamento, ou pra você estudar de noite. Não, não é essa a ideia, tá? Eu vou tocar aqui sem a surdina, né? Então... Ok, sem surdina. Agora eu vou colocar a surdina de borracha. Coloquei ali, ela vai prendendo o cavalete, né? E aí... Espero que você consiga perceber a mudança de timbre. Pra um violino só, é muito pouquinho, você às vezes não vai perceber. Mas, se você for assistir uma orquestra, repara, dependendo da peça, todos os violinos colocam. E aí, quando todos os violinos colocam, não é que deixa o somzinho mais... Ele não vai abaixar o som, não. Ele muda o timbre. Ricardo, mas o que é o timbre? O timbre é a cor. É a cor do som. Vamos pensar assim, tá bom? Então, você vê aquela parede inteira pintada de branco. Só que ela tem aquelas espumas, né? Então, tá dando uma cor diferente ali, ó. Cinza, branco, branco, cinza, né? Então, quando você coloca essa surdina pra tocar numa orquestra sinfônica, né? Ou uma camerata de cordas, seja uma orquestra que for. E na peça tá escrito com surdina, é porque o compositor, ele não quer abafar o som. Ele quer um timbre diferente. Porque ele compôs aquilo pensando em alguma coisa, tá bom? Então, essa é a função dessas surdininhas aqui de borracha. Dessas pequenininhas que coloca aqui para se tocar em orquestra profissional. Ou orquestra jovem, enfim, tá bom? Mas, não use isso para tocar na sua igreja. Fica feio demais. Não tem porquê. Tinha que estar escrito lá na parte com surdina para mudar o timbre e dar o efeito. Espero que você consiga perceber isso. Em gravações é difícil. Ao vivo é muito mais fácil de você perceber. Tá bom? Bom, segunda surdina que tem é a de madeira, tá bom? E eu acho que, não sei se eu vou conseguir fazer você focar aqui, mas, é, essa surdina aqui de madeira, né? Ela tem um espacinho do cavalete aqui. Você vai procurar como surdina de madeira nas lojas que você compra acessórios, essas coisas. E aí, ela vem aqui, ó, em cima do cavalete, ela encaixa e ela entra aqui. Ela fica assim, ó, no cavalete, tá? E aí, vou te falar, fica até o final que eu vou te falar uma surdina para você improvisar na sua casa. Se você ainda não sabe, com certeza, você também que está assistindo aí já vai falar, Ah, já sei o que é que o Ricardo vai falar, tá bom? Vamos ver se você vai saber mesmo. Bom, surdina de madeira. Então, eu vou tocar de novo sem a surdina, e depois eu vou pôr a surdina, tá bom? Vou tentar tocar as mesmas coisas sempre para ficar mais, tentar ficar sem mais claro. Então, Sem surdina. Agora, surdina de madeira, e aí depois eu vou te falar para que serve a surdina de madeira, Ricardo? Abafou bem, espero que tenha dado para captar essa diferença no áudio, hein? Ricardo, qual que é a diferença? Borracha, e o tamanho também, né? Sem contar o tamanho, a borracha segura menos vibração do que a madeira. Essa daqui é uma surdina de madeira, tá bom? Para que serve, Ricardo, a surdina de madeira? Serve também para eu tocar na orquestra? Eu posso levar lá na Sinfônica de Indaiatube, pôr aqui na hora que pôr com surdina? Não! Essa eu não posso pôr aqui, tá bom? Por quê? Ela muda demais, ela abafa o som do violino totalmente, ok? Então, essa não é a ideia da surdina de madeira. A surdina de madeira, ela é uma surdina para estudo. Se você é um cara que você mora com outras pessoas, você tem que ficar estudando várias horas por dia e você não quer incomodar aquelas pessoas, né? Então você pode usar a surdina de madeira. O tempo todo? Não! Quando você estiver estudando, às vezes, trechos de afinação, fraseado, essas coisas, é meio difícil você estudar com surdina. Mas quando você vai estudar trechos técnicos, coisas só de velocidade, coisas mais específicas tecnicamente, de arco, né? Ou de mão esquerda ali. Então, para você, você pode pôr muitas repetições, você vai fazer e tal. Você põe a surdina de madeira para você poder fazer isso. Você pode até, dependendo de onde você mora, estudar à noite, tá bom? E aí agora vamos falar da surdina de ferro. Essa daqui é a surdina de ferro, tá bom? Ela parece um cavalete de ferro. Aí a gente vai pôr aqui. Então eu vou tocar de novo sem a surdina. E agora eu vou pôr a surdina de ferro. O que serve pra quê? Pra estudar. A surdina de ferro, ela é uma surdina para estudo. Especialmente. Pra você poder, você vai viajar, fazer um cachê em alguma orquestra, você tem que estudar num hotel, né? O hotel é uma coisa que você não pode fazer barulho, por mais que seja de dia, né? Você não vai querer ficar incomodando as outras pessoas que estão lá. Então você vai utilizar uma surdina dessa. E aí espero que você consiga perceber bem a diferença aí agora. Então eu toquei com o mesmo peso do braço, com o mesmo, vamos dizer a pressão pra você entender, tá bom? Mesmo violino, mesmo arco, mesmo tudo. E aí espero que você tenha conseguido perceber as diferenças. Surdina de ferro e de madeira. Surdina para estudo. Não é pra você levar na igreja, pra pôr, pra tocar. Não passa esse carão, não. É feio demais. Vai ficar chato pra você. Você pode estar achando que tá abafando, tá abafando mesmo, né? O som do violino, né? Pra que você vai querer abafar o som do seu violino? Desse tamanho, nesse tanto, dentro de uma orquestra que tá socando o pau com trombone, saxofone, regaçando a milhão, né? Não tem porquê. Não adianta. Tem cara que... Não, é que o meu violino é muito forte, Ricardo. Ah, me poupe, gente. Que é muito forte o quê? Violino muito forte, perto de 30 saxofones e 200 trombones. Ah, não tem violino que nem se ligar numa caixa de som. Tá bom? Então pare de fazer feio e levar a surdina na igreja, hein? Não pode, não deve. Se você dá aula de violino e viola, não se esquece. Aqui embaixo tem o link pra você se inscrever e receber dicas minhas por e-mail. Se você dá aula de violino, seja na igreja, gratuitamente, ou se você cobra pelas suas aulas, eu vou te falar mais sobre a metodologia Suzuki, sobre dar aula, sobre como ensinar o violino pra crianças, jovens e adultos, tá bom? Não deixa de se cadastrar. Receba os meus e-mails com dicas específicas pra ensino de violino. E aí você vai falar, Ricardo, qual que é a dica que você falou que ia dar no final desse vídeo? Se eu não tenho dinheiro pra comprar uma surdina, né? Surdina de ferro, especialmente essa de ferro, ela é bem mais cara, não sei te dizer quanto, tá bom? Mas procura aí nas lojas e você vai encontrar. Ricardo, eu não tenho dinheiro pra comprar nenhuma surdina, eu preciso estudar essa noite aqui, o que eu faço? Né? Você pode improvisar uma surdina, tá bom? Você vai pegar o pregador de roupa, tá bom? Você vai pegar o pregador de roupa, sabe? Prendedor de roupa no varal, e você vai pôr um nesse lado do cavalete, um nesse lado, se couber dois, você põe dois, tá bom? E você vai ver como que vai, cada um que você colocar, conseguir colocar, vai abafar mais ainda o som. Então dá pra você improvisar, mais ou menos, uma surdina pra você poder estudar um dia à noite, um dia que tá mais tarde, um dia que alguém não tá muito bem na sua casa e não tá podendo escutar muito violino, certo? Tá bom? Não se esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, vamos trocar umas ideias lá no Instagram também, arroba ricardossander. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha com todo mundo aí nos grupos pra todo mundo saber sobre as surdinas. Obrigado e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti